Maria Alcântere preocupa o político reconciliação de presidente da República atua ao Eurico Guterres no Timor-Oansira e no Timor-Ocidental também no Timor-Oansira e no Rai-Lar Mós, na Unidade. A Secretaria-Geral do Partido Fretil de Reconciliação precisa a do país reconciliação de Reconciliação. Reconciliação em Reconciliação, O presidente do Senhor Malu, Santa Cruz, ele se tornou. 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 Akan Öz的時候, ele se tornou. Ele se tornou. Ele se tornou姿 A equipe cobertura, Jemen.